Se beijar não para, meus parabéns Dá uma rodadinha morena É o melhor aniversário que tá passando? Melhor aniversário, virá aqui Solteira casada? Solteiríssima Mas tu é o melhor, né? Ah, não tem jeito Ninguém te para hoje Ninguém me para É o melhor, é o melhor Tá gostando da festa? Tô gostando, tô gostando Tô curtindo Tem homem bonito? Tem homem Ninguém te dizer, ninguém Simbrado de homem É? Mas tá só Vim atrás de homem mesmo? Vim beber e dançar, tá bom Então dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá uma rodada pra gente ver Não, não, não Eu só vim aqui pra poder fazer Que é meu aniversário mesmo Você é da onde? Eu sou daqui mesmo da cerâmica É? Trabalha de quem? Hã? Trabalha de quem? Trabalha na pensão da minha mãe Parada do sabor, família Aqui no centro da cerâmica Pode chamar a NG Menuh pra almoçar quando lá? Pode ir, tá convidado Quem for da equipe pode ir almoçar Mas a NG Menuh come bem Pode ir, pode ir Pode carnet com quiabo Quem é de casa? Vai carnet com quiabo Frango com quiabo Rabada com agrião Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Pode ir lá Parada do sabor, família Fica onde? Daqui da cerâmica Geni Saraiva 10-5-2 Joga pra lua É que é essa Parabéns! 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 E aí? Alguém pagou um balde pra você? Meu amigo, meu amigo, meu amigo! Meu amigo! Meu mesmo! Parabéns! 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 Aqui é um beijo Eu já quero um beijo Só se tava lua que é sucesso Pera, nem de porrra daqui é um beijo Tem que dar um beijo senão eu perco Aí tu vai pagar um balde se eu te beijar Aqui oh Vai lá Paga nada não Ó Pô, dá um alô pro TN de a rua larga O mais mentiroso Não pega ninguém porra Puconta estoura Pega o balde e acende